Tudo vai dar errado na sua vida, e não tem nada que você possa fazer em relação a isso. Será? É tarde demais pra começar a perseguir os seus sonhos? É muito mais simples você sentar e reclamar enquanto se encolhe, e procurar aprovações de pessoas próximas do que levantar e lutar. É muito mais simples você falar pra si mesmo que aquilo não é pra você, que você não tem mais idade pra fazer isso e deixar seus sonhos de lado. O efeito colateral dessas decisões é aquele sentimento de vazio que insiste em permanecer presente. Mas a vida não é simples. As coisas precisam de planejamento e muita, muita força de vontade. Hoje poderia ser meu último dia de trabalho em uma multinacional que, como qualquer outra, paga bem e tem muito estresse. Pessoas batalhando por seus espaços em meio a planilhas e relatórios, gerando um ambiente que me fez sentir um pássaro migratório preso na gaiola ou um tubarão em um aquário pequeno. A vida é dura, sem garantias ou privilégios. Se você não se levanta após uma surra que, com certeza, a vida vai te dar, o que lhe resta é ficar deitado e derrotado. Então, hoje não é o meu último dia. Hoje é meu primeiro dia de uma nova estrada e uma nova caminhada. Chances apareceram, oportunidades surgiram e, claro, eu fiz de tudo para aproveitar. A gente está aqui, a galera chegando no workshop, arrumando tudo aqui, o workshop vai ser muito vibe. Então, desde as preparações, a galera já está contínua, faz parte da interação mesmo. Aqui não é exatamente uma alona, é, na verdade, as pessoas se conviverem juntos, trocarem ideias, porque são apaixonadas pelo mesmo universo do Mickey. Qual é o boteiro? O boteiro é uma bota. Então, pessoal, cara, esse aqui é o Luiz. Se você não conhece o Luiz, o Luiz participou da série Ilhados e Conectados. Além disso, ele é videomaker, aluno do As Experience, um cara foda aqui de São Paulo, que está aí na produção e agora metido com esse monte de energia. E, cara, o que aconteceu, só para vocês entenderem, a gente tem sempre, espero, conectado os nossos alunos de várias maneiras, né? Porque não são só alunos, são parceiros. E o que rolou foi que eu convidei o Luiz para que ele produzisse esse workshop junto com a gente. E, cara, eu quero te agradecer aí por todo o Corre. Eu que agradeço. Vai ser legal demais. Um convite do professor, cara, a sensação é de ter ganhado um 10 na prova. Quer que o pessoal confie. Hoje, eu me levanto com um escudo no peito e uma ideia na cabeça. A partir de hoje, eu conto histórias. Eu mostro sentimentos. Eu vivo um sonho. Hoje, eu sou videomaker. Meu nome é Luiz, tenho 37 anos, moro em São Paulo, capital, e que comecem os desafios. Pois é, então é isso aí. Com o fundo estourado mesmo, é a última saída. A gente se vê de agora pra frente. A gente se vê de agora pra frente.